Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente é porque está enfrentando aí problemas com as vendas na sua loja virtual, no seu e-commerce. E para te ajudar, eu superei oito pontos para você analisar porque eles podem ser o motivo de você não estar vendendo bem aí na sua loja virtual. Então, vamos lá para a nossa listinha. Primeiro ponto, você quer vender para todo mundo e acaba não vendendo para ninguém. Ok, às vezes, quando a gente está começando a nossa loja virtual, a gente quer vender de tudo para todo mundo, só que isso pode ser um problema ainda mais se você está começando agora. Por quê? Você não está focando em nenhum público em específico. Você quer falar com os jovens, com os idosos, com as crianças, você quer colocar produtos para todo mundo e não se posiciona. Você não tem um posicionamento claro sobre o público-alvo com o qual você quer se comunicar. Então, no começo, é importante você selecionar um público-alvo, que provavelmente é aquele que te gera a maior receita, a maior parte das suas vendas. Então, você focar a sua comunicação nele, tanto no seu blog, nas suas ações de marketing, nas suas redes sociais. Enfim, todos os pontos da sua loja de comunicação com o seu cliente vão ser mais focados. Então, você vai poder se comunicar diretamente com esse público-alvo e assim aumentando as chances de vender especificamente para ele. Segundo ponto, você só é mais um na internet. Sem diferenciais, você não vai chamar a atenção de ninguém. Se você está lançando a sua loja virtual agora, ou mesmo se você já tem ela faz muito tempo, mas você não tem nenhum diferencial em comparação com os seus concorrentes, muito provavelmente esse é um dos motivos pelo qual a sua loja virtual não vende. Se você não tem um preço mais competitivo que os seus concorrentes, se você não tem um prazo de entrega melhor, se você não oferece a retirada do produto na loja, enfim, esses são alguns exemplos de diferencial que você pode oferecer ali para o seu cliente. Para cada nicho tem um diferencial específico. Mas se você não tem nenhum, você só é mais uma loja ali na internet que está com preço pior que os outros, prazo de entrega pior que os outros, ou até mesmo igual, mas não tem nenhum diferencial, então você só é mais uma loja e aí é provavelmente por causa disso que você também não vende. Então, identifique aí o diferencial que você pode oferecer para os seus consumidores, comparando mesmo com os seus concorrentes, olha o que você pode melhorar, então destaque esse ponto aí na sua comunicação com o seu público-alvo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você a aumentar as suas vendas. Terceiro ponto, você não validou a sua ideia antes. Eu costumo dizer, não é porque você ouviu dizer que é verdade. Várias pessoas que eu conheço abriram loja virtual e falaram não, esse produto aqui está vendendo muito, me falaram que ele é a nova moda aqui, agora ele vai disparar em vendas, vão lá, abrem uma loja virtual, e acabam vendo que não é bem assim que funciona, não é simplesmente abrir a loja ali, pelo que ela ouviu dizer, que realmente isso vai se comprovar. É muito importante você validar a sua ideia antes de investir muito dinheiro ali nesse seu projeto, na sua loja virtual, para você entender se o seu produto ou serviço realmente tem um apelo online. Algumas formas de você fazer essa validação. Primeiro, você não precisa sair investindo centenas de milhares de reais em uma plataforma para você começar a vender o seu produto. Você pode, por exemplo, pegar uma plataforma alugada, onde o seu investimento vai ser bem menor, fazer algumas ações de marketing e ver se o seu produto realmente vende online. Se você fizer algumas campanhas no Facebook, no Google AdWords, no Instagram, conseguir trazer várias pessoas para dentro dessa sua loja virtual, mesmo que alugada, e conseguir fazer algumas vendas, isso já é um indício de que o seu produto tem apelo online. Agora, mesmo trazendo milhares de pessoas para o seu site e não conseguindo fazer nenhuma venda, provavelmente você já tem aí algum problema relacionado ao seu produto ou talvez ao nicho que você esteja querendo abordar. Um segundo ponto que você também tem que fazer, é para validar a sua ideia, é se você vai conseguir ser competitivo com os seus concorrentes, verificar se o seu preço vai ser compatível com o mercado, se você vai ter um bom frete, tanto no valor quanto no prazo, para que você tenha uma oferta completa e assim você possa oferecer um produto de igual a igual para os seus concorrentes. Senão você vai ter uma oferta ruim e isso vai ser um dos motivos pelo qual a sua loja não vende. Quarto motivo, você não quebra todas as objeções do seu cliente. Cliente com dúvida não compra. Memoriza essa frase, Cliente com dúvida não compra. Se você está lá ofertando o seu produto, a pessoa chegou na sua página, mas quando ela vai querer saber mais sobre as especificações técnicas do produto, como utiliza, se é 110, 220, enfim, tem uma gama enorme de especificações que os clientes querem sim saber sobre aquele produto. Mas se a sua página simplesmente tem o nome do produto, a foto e o preço, muito provavelmente se surgir qualquer dúvida, a pessoa vai ficar com dúvida e não vai comprar. E sabe o que ela vai fazer? Vai entrar no Google, pesquisar uma outra loja e assim ela vai procurar ali, solucionar essa dúvida que ela tem e onde ela encontrar a resposta, muito provavelmente é onde ela vai comprar. Então, como que você pode resolver esse problema? Criar uma descrição de produto muito completa, quebrando todas as objeções do cliente sobre dúvidas sobre utilização, garantia, prazo de entrega, enfim, tudo aquilo que você sabe que o seu cliente tem dúvidas normalmente. Uma grande sacada nisso aí, se você já tem um saque, entre em contato com essa equipe, pega todas as objeções, todas as perguntas que as pessoas enviam pra eles, pra que você possa pegar e responder diretamente na sua loja virtual, seja no FAQ ou na própria página do produto. Pra que assim a pessoa não fique com nenhuma dúvida e possa finalizar a compra na sua loja virtual. Quinto motivo, você não está investindo em marketing. Quem não é visto, não é clicado. Se você tem a sua loja online, seu e-commerce, mas você não está fazendo nenhuma ação de divulgação, você não está fazendo nenhum trabalho de SEO, de inbound marketing, você não está fazendo nada de nada de nada, dificilmente as pessoas vão chegar até a sua loja. Pode ser que um amigo, um conhecido, eles vão lá acessar a loja porque você pediu pra elas acessarem, mas no geral, as pessoas não vão descobrir que você tem essa loja aí disponível pra vender esses produtos ou serviços. Então, é muito importante você fazer ações de marketing, desde anúncios patrocinados como o AdWords, o Facebook, o Instagram, ou mesmo um trabalho de SEO pra que você possa posicionar bem o seu site pras buscas relacionadas ao seu nicho. Então, tem várias ações que você pode estar fazendo pra atrair as pessoas pra sua loja virtual. Mas se você não estiver fazendo nada disso, provavelmente o que está faltando aí na sua loja virtual são realmente os clientes te encontrarem. Sexto motivo, você tem uma oferta ruim. Apenas ter uma loja bonita não vai te garantir vendas. Você precisa entender se a sua oferta ela realmente é bem completa e compatível com o seu nicho. E quando eu falo oferta, não é simplesmente o preço. Você precisa ficar atento se a sua taxa pra entregar tá compatível com os seus concorrentes, com o que o seu público tá esperando, se o tempo de entrega também ele é bom, se a sua loja é segura pra que a pessoa possa realmente conseguir fazer a compra ali com total segurança, se as condições de pagamento que você tá ofertando elas realmente estão ali de acordo com o que o seu cliente tá esperando, o meio de pagamento, enfim, tem várias coisas que envolvem aí a sua oferta. Não é apenas uma questão de preço, é um conjunto como um todo que vai formular se a sua oferta ela é boa ou ruim. Então, cheque todos esses pontos pra saber se a sua oferta aí está dentro da média ou ela tá bem ruim. Sétimo motivo, você tem problemas técnicos. Não é raro uma loja ter problemas técnicos, ainda mais se é uma plataforma com a qual você nunca teve contato, você acabou de contratar, você acabou de alugar. você tem que ficar atento pra testar, testar e testar muito essa sua plataforma que você tá desejando comprar. E uma grande sacada aí não é só testar no computador não, no computador ali no seu notebook ali, provavelmente ela pode até funcionar tranquilamente, mas você tem que ficar atento às visitas que vêm dos celulares, dos smartphones. Em várias lojas, os acessos por smartphone já ultrapassam os de desktop. Então, se a sua loja não consegue vender bem pelo celular, provavelmente isso pode estar impactando aí nas suas vendas. Então, confirme se a sua loja realmente funciona em todos os navegadores, no Android, no iOS, em todas essas plataformas pra que você tenha certeza que você não tem nenhum problema técnico e não é justamente isso que está impactando ali de você conseguir fechar as suas vendas. Oitavo motivo, você não está atendendo bem os seus clientes. Só porque é uma loja online não quer dizer que ela não requer nenhum tipo de atendimento. É importante você ficar atento ali se as pessoas estão entrando em contato com você através das redes sociais, através de um formulário de contato, através do seu saque. Então, você tem que ficar atento como que você vai atender essas pessoas num tempo hábil. Lembre-se que na internet a compra ali é de momento. Então, quanto mais rápido você conseguir responder essa pessoa, você vai pegar ela ali ainda no momento que ela está querendo muito comprar aquele produto. Uma grande sacada aí pra você poder aplicar é o quê? Instale um chat aí na sua loja virtual, por exemplo, o Zopin, que é gratuito pra você fazer o atendimento em tempo real. O usuário vai entrar em contato com você, perguntar ali, tirar alguma dúvida, você já responde na hora e então a pessoa vai poder efetivamente ter todas as dúvidas delas sanadas e comprar o seu produto. Então, fique atento em como que você está atendendo os seus clientes. Se você está tendo um atendimento ruim, isso provavelmente está impactando aí nas suas vendas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. se você não é inscrito no nosso canal, clique em inscreva-se, ative o sininho e se você quiser uma ajuda aí da nossa equipe, lá no nosso site você pode solicitar uma análise grátis. Então, passa lá na consultoriadigital.com.br e solicite a sua análise. E eu te vejo na próxima semana. Tchau, 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 tchau.